Querida torcida alvinegra, estamos às portas de um dos jogos mais importantes da história do nosso clube atlético mineiro. Estamos fazendo parte da história. Nós honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Seja qual for o resultado no Marrocos, nós já somos vencedores porque estamos representando a nossa cidade, o nosso estado e levando o nosso amor, o atlético mineiro, para o mundo. Eu, daqui poucos dias, irei para o Marrocos, para ali torcer junto com vocês, aqueles que irão, aqueles que não poderão ir, mas torceremos juntos e tenho certeza, vamos sim pegar, receber a taça da vitória e levá-la para Belo Horizonte. Por fim, eu queria pedir a todos duas coisas. Primeiro, tem gente que ainda não pagou as promessas que fez para a Libertadores da América. Vamos pagar as promessas. Dizia Santo Agostinho que quem agradece tem o direito de pedir de novo. E a segunda coisa é que não desanimemos, que acreditemos que como acreditamos para a Libertadores. Yes, we can. Eu acredito, você acredita, nós acreditamos. E nós vamos vencer, com a graça de Deus, este Mundial de Clubes e vamos levar a taça para Belo Horizonte, se Deus quiser, com a proteção dele, com a benção dele, que é fundamental para este Mundial. Rezemos juntos, torçamos juntos para que este título seja nosso. Porque nós podemos e nós merecemos.